Hoje a gente vai ter a build de máximo de cura possível, tá? Hoje eu vou fazer a build de estralar a cura, ele dá uma cura e ele fica fácil. Essa skin me dá azar, cara, eu não gosto dessa skin, eu sempre perco com essa skin. Quando eu pego essa skin eu perco. E esse que dá sorte é a peiticeira. A gente já pegou uns minutos a mais pra esse cara. Se a gente souber jogar, a gente bota baixa de pressão aqui nessa lei. A Morgana não vai ter como aguentar a mão lá. Eles estão full lá na torre, cara. Jogando no cooldown do Ok da Morgana. Coisa feia. Vem cá, cara. Vem cá, cara. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Vem cá. É mesmo que a Nicoleta. Vem cá! Ao irá na torre e ver como a câmera que era, Vem cá. Qual é o melhor do Quintura não pegou an. Vem cá. o Renekton está colocando todo o cara embaixo da torre e a gente aqui, os caras querem jogar debaixo da torre então não é nem uma coisa nossa, eles já estão se colocando no cachorro olha lá, eu ando um passo para frente e o cara me dá 5 para trás incrível eu deveria estar indo de relicário sinceramente, não dá para bater no cara daqui a pouco o cara está aqui daqui a pouco o cara está aqui naquela torre mas vai sair bem baixinho eu acho não está com meu item porque olha olha lá, olha onde o cara está? FUDEU DE VEZE bate nele Ash, bate nele obrigado é isso, é isso FLECH ANAYUME FLECH ANAYUME é isso ai não está acontecendo muita coisa né velho não posso hotelar agora né porque a gente está em perigo opa, mataram ali eita, o cara deu olé não, o cara vai sair vivo não, vocês vão deixar morrer morrer também meu filho já era já era amigão isso é isso isso que eu estava telando hein a Ash tretando aqui olhando lá o outro lado do mapa hahaha ai 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 eita 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 galera vamos base não, deixa o EVI vamos base quase eita aqui mesmo com o cara o cara tendo quitado agora vamos dar uma segurada ai nesse eita 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 opa, vocês matam a cara eita 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 tudo ruim é aquilo lá né ai o cara voltou eita tá acho que ele nem segura essa torre as velho não segura nada Olha lá, ele só morre, tadinho, não era para ele ter comprado aquela treta, ele não era para ele ter dado o dash para sair. Caiu a torre, beleza, para a primeira, safe demais, era um multiplicante do Jax. Pronto, a gente tem o nosso primeiro item feito, que é o Pedra da Lua, que é o item de cura. Nossa, eu inventei a gente fazer essa build quando o item foi nerfado, né? Antigamente dava muito mais cura do que hoje em dia. Nossa, se ela for reta assim, vai dar ruim. Vai dar ruim, minha filha, não vai assim não. Reime, Reime, meu Deus. Por que o cara estava embaixo da torre, cara? Por que esse cara estava aqui, velho? Ai meu Deus. Não dá para ajudar esse cara, velho. Ele vai ficar se matando, ele não tem dano. Olha lá. Eita. Ai. Ui, eu sou muito bom, cara. Nossa. Eu mereço cinco honras depois dessa. Ai. Ui, eu sou muito bom, cara. Isso aqui, velho. Eu mereço cinco honras, velho. Mas ninguém vai dar honra, né? Porra de suporte, né? Porra de suporte. Não fez nada. Um pouquinho mais depois. Vai ser interessante. Opa. Eita. 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 Nossa. Nossa. É isso. O cara foi dar B fora da moita, velho. Não sei quem mais troll, velho. O meu Renekton que estava se matando para o cara. ou esse jacks que deu um B fora da moita o cara não quer drag não os cara quer tretar relaxa, drag pra aqui a outra, o nosso jungle que está lá na topside drag pra aqui drag pra aqui não você é burro cara que loucura morreu só vai só vai só vai não cura não e aí morreu aí aí não não dá pra fazer esse barão não triste loucura pegou 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 que afinal ativou eita ele quer nossa semana não fio semana semana tá semana semana vem ela vai pegar vai ela vai peitar vai cair vai tutti vai cair é que é que é esse puto ele é você que fich Engineering Isso, teoricamente esse aqui é nosso, que graça. Glória a Deus. Opa. Sonhou, filho, sonhou, galera. Ele sonhou em matar o Heimer ali. Só que sem cortar cura, cara, sem cortar cura, tá louco, né? Não. Não é possível essa Morgana também aqui, velho, passar na minha frente. E não usou o Shield, cara. Ela tá Troll, velho. Vai, Heimer, vai. Pode ir, filho. Isso, bebê, isso. Isso aí, cara. Opa. Vou manter ele aqui, vou manter ele aqui. Putz. Ele não tá com item de queimação, tá? Não, ele fez coisa. Tormenta de Luda, hein. Hum, velho, saiu cagadaço. Hum, vai, vai, vai. Só que vai ficar aqui, ó. Isso. Isso aí, cara. Não, Heimer. O Heimer foi pra trás na hora da minha ult, velho. Hum, não, 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 não. Ah, matou o Jaca. O Jaime é bem medrosinho, ele fica muito pra trás, tá ligado? O cara começa a atirar o corte e ele dá 50 passos pra trás, né? Ele não tá confiando no dano. A cabeça de nós todos, velho, ele vai pra onde? Ele tá indo pro Baron? Eita, ele tá indo pro Baron, a cabeça tá indo pro Baron. Feito. O foda é passiva de drag, né? Passiva um lá de drag ali. Vamos pegar, vamos pegar, não dá tempo não. Pegaram. Ah não, Ash. Ah, Ash foi ficar melee com o Zed ali, não tinha nem como curar. E aí, o que é que ele faz? Ah! 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 Se não queimando nenhuma motorista. Ai não! Ai... Ai.. Ai... Ai... Ahh morri. Dursta. Ele conseguiu combar em mim, velho. Pô, velho, eu não vendei isso aqui, não. Dá pra fazer logo isso aqui. Vendei isso aqui. E pegar isso aqui, ó. Ou, não. Dá pra fazer isso aqui, não. Tá, não. Tá caro, ó. Então vou ficar com ele ainda. Ou pelo menos de um... De um ídolo. Ainda vale a pena ficar com ele. Pelo APzinho. Região de Mana. 100% de Região de Mana. Eita, cabeçudo. Morreu, morreu. Ah, tem Zonia. O item mais cancer do jogo, ó. Qual foi, Gwen? Ah, tá. Acorda, minha filha. Ainda estão de Baron. Vou levar aquela coisa ali de boa. Jax, tá. Opa. Tá fazendo nada. Nossa, ele... Nossa, esse Renekton é doido demais, velho. Não é possível. Morreu. Tadinho. Vai morrer todo mundo. Antes de eu chegar lá. Eu não vou nisso não. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. E eu vou pular esse aqui, ó. Tchau. Ficar com essa daqui, que é a única que sobrou. Mas a base lá tá toda arregaçada, né, velho. Nem com isso aí, nem da base ali. As três lanes tá sem inibidor. As três lanes tá sem inibidor. O cara tá full build. Ele não fez corta-cura na build dele. O Zed começou a fazer um agora. Emólicos, né. Mas temos que dar. Certo. 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 E aí. Certo. 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 Oh, nossa Morreu Nossa, está explodida Eita GG Olha O cara focou a Gwen A Gwen é extremamente forte Não tinha nem como GG